Um caseiro, ele foi agredido, gente, esse caso aconteceu na sexta-feira à noite, na zona rural da cidade de Itamaraty de Minas, viu? Isso, vou conversar com a Letícia Neri, que tem uns detalhes ali sobre essa situação, Letícia. Bom, e olha só essa situação, como você disse, aconteceu em Itamaraty de Minas, foi em uma propriedade rural. O caseiro e a mulher dele, eles trabalham em uma fazenda que fica lá em Itamaraty de Minas, eles foram agredidos durante um assalto. O caseiro relatou à polícia militar que ele estava trabalhando quando ele foi abordado por quatro suspeitos. Um deles estaria armado com uma arma de fogo e os outros com facões que seriam da própria fazenda. Eles estavam procurando pelo proprietário dessa fazenda. O caseiro, então, disse a eles que o patrão dele, que o proprietário dessa fazenda não estava no local. Esses suspeitos renderam o caseiro, foram até a casa dele que fica ali dentro da própria fazenda, chegando no local, a mulher dele também estava na casa. Os dois foram amarrados, agredidos e ameaçados, segundo a polícia militar. De acordo com informações da PM, olha só, Boia, esses suspeitos, eles chegaram a ameaçar, tanto o caseiro quanto a mulher dele, de terem as mãos cortadas. Olha só essa situação. Esse caseiro, ele foi encapuzado e foi levado por esses suspeitos de carro até um local próximo aonde o roubo ali aconteceu. Ele foi deixado ferido, né, por conta dessas agressões, encapuzado ali nesse local e os suspeitos fugiram. Eles levaram uma furadeira, uma motosserra, um aspirador de pó, três celulares e R$ 1.700. Essas vítimas, o caseiro e a mulher dele, foram encaminhados para o pronto-socorro, para o hospital devido aos ferimentos causados ali por essas agressões. Essa mulher, ela precisou levar sete pontos na cabeça e aí esse caso deve ser investigado pela polícia civil. Que horror, Letícia. Além do terror ali de terem, né, estar ali na mira dos assaltantes, terem os bens da propriedade levados, ainda receberam ameaça de terem as mãos cortadas, gente, durante essa ação. A gente vai acompanhar esse caso que aconteceu na zona rural da cidade de Itamaraty de Minas. A partir do momento que a polícia for ali anunciando novos dados, a gente volta aqui para trazer essas informações para vocês.